Olha só, pessoal, Caixa Econômica Federal libera hoje o saque do FGTS de contas inativas de quem nasceu nos meses de junho, julho e agosto. É o terceiro lote. Repórter Viviane Santos está lá na maior agência da Caixa de Arasatuba e ao vivo conversa com a gente. Vivi, bom dia pra você. Estou vendo que o movimento está grande, né? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a movimentação está grande por aqui, sim. Afinal de contas, mais de 7 milhões de brasileiros vão poder receber o saldo das contas inativas do FGTS nessa etapa. Vou pedir pro cinegrafista mostrar pra vocês. Olha, a todo momento formam-se filas aqui. Muitas pessoas estão vindo sacar, outras apenas consultar pra saber se tem ou não esse direito. Lembrando que as agências estão funcionando em horário especial. Aqui em Arasatuba elas estão abrindo duas horas mais cedo. Quem vai falar melhor sobre esse assunto com a gente é o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Sérgio Fiorelli. Sérgio, explica melhor esse horário especial pra gente. Bom dia. A Caixa, pensando nos trabalhadores, mais uma vez tem uma estratégia diferenciada do atendimento. Então todas as agências do Brasil inteiro, hoje, segunda e terça-feira, abrirão duas horas mais cedo. E além disso, amanhã, sábado, nós temos mais de duas mil agências que foram selecionadas e trabalharão também das nove às quinze horas pra atendimento das contas inativas. Aqui em Arasatuba, quais agências são essas? Aqui em Arasatuba é a agência central, na frente da praça, do centro, e da Rua Brasil também. São duas agências. Quem tem direito a fazer o saque? Quem tem direito é aquele trabalhador que tinha conta de fundo de garantia e foi demitido por justa causa ou pediu demissão até 31 de 12 de 2015. O que é preciso pra fazer o saque? Pra fazer o saque depende do valor que a pessoa for sacar. Se a conta dela inativa tiver um valor de saque até 1.500 reais, ela precisa se dirigir ao autoatendimento da Caixa, nas máquinas, somente com a senha do cartão do cidadão. Ela já consegue fazer o saque. Se for até 3 mil reais, ela consegue sacar com o cartão do cidadão e a sua senha nas máquinas da Caixa, do autoatendimento, ou em qualquer lotérica do Brasil. E acima de 3 mil reais, aí a pessoa precisa se dirigir a uma agência da Caixa pra efetuar o saque. E até quando o dinheiro vai ficar disponível? É preciso ter pressa? Não, não é preciso pressa. A partir do momento que tá liberado, então a partir de hoje, por exemplo, junho, julho e agosto, quem nasceu nesses três meses, tem até dia 31 de julho pra efetuar o saque sem problema, sem pressa, sem correria. Ok, muito obrigada pelas informações. É isso, Casa Grande, não precisa de pressa. Casa Grande. Eu que tô com pressa de chegar logo a minha vez, viu Vivi? A minha é só no mês que vem, faço aniversário em outubro, tem um dinheirinho pra tirar, não é muita coisa, mas sempre é uma coisa que não tava previsto, então acabou aumentando. Quero reforçar o seguinte, Vivi, muita gente aí nas agências, pessoal, a saídinha de Dia das Mães já começou a ser feita, tem que ficar atenta, tem muita gente na rua. Então, você que vai a uma agência bancária como essa que a Vivi está, não sai contando o dinheiro lá na porta. Se puder fazer a transferência pra outra conta bancária, prefira, claro, evite qualquer tipo de movimentação que possa chamar a atenção aí de pessoas que possam efetuar furtos ou então roubos. Obrigado, Vivi, pela participação, bom dia pra você.